Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Assim, ó Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Ela é a letra e o Ferrari fazendo bara bere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Bara, bara, bara Bara, bara, bara Só vocês, vai Bara, bara, bara Bara, bara, bara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha